Para dentro da área Isso talvez não seja a melhor solução Outro cruzamento Lá dentro a cabeçada do Leonardo Pro gol Leonardo Silva Todo mundo acreditou O que eu acreditou Gol do Atlético Ele tentou na primeira Até cavar o pênalti Que não era a jogada A jogada é essa Leonardo Lá em cima, toque pro gol Toque pro fundo do gol Leonardo Silva O cara é grande O cara vai pra área Ele tem estrela Ele faz o gol Da prorrogação Leonardo Silva Com a camisa 3 Foi de novo Agora pode chorar, garoto Agora chora de alegria, garota Lá no fim do jogo O Atlético de novo Foi buscar Acreditou Faz 2 a 0 Garante no mínimo A prorrogação aqui No Mineirão Segurando a onda Evidentemente